Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Este tênis é tão bonito, legal... O que foi? Não foi nada Eu ouvi Não foi nada Você está gostando do meu cheiro? Minha esposa que me deu este perfume Então pede para trocar Seu nome mesmo, qual que é? Renata. A gente já conversa, tá? Mas seu cabelo é bonito, viu? A gente já conversa, tá? Tudo bem? Como vai? Bom, qual que é seu nome? É Marcelo. Marcelo? Com quem que você veio aqui, Marcelo? Com a minha amiga. Ah, sua amiga, cadê ela? Tá aqui? E me fala uma coisa, você tá se sentindo bem? Cheiroso. Qual a sensação de participar de um show de hipnose? É legal. Bom, né? Tá se sentindo bem? Mas é bom demais, né? É bom pra caralho. Depois eu te passo, tá? Passo o quê? O nome do perfume. Você achou que fosse passar o quê? Pegou? Hã? Na sua perfume. Obrigado, viu? Que que foi? Ficou à vontade. Peraí, peraí Duque. Eu achei que fosse passar o WhatsApp. WhatsApp? Olha só que legal, eu trouxe aqui um pó hipnótico. E toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. O que é legal? Tudo bem? É preciso de mim. Agora eu tenho de mim. Tudo bem? Isso. tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? É preciso de mim, tudo bem? Jorge, não é? Tudo bem? Economizamos um pouco. Tudo bem? Vai ganhar um pouquinho de pó. O que é? Você, não. Gente, ele cheira a cocô. Renata, né? Isso. A gente tem duas opções aqui. Ou você fica conversando comigo a noite inteira, ou você prefere dormir. O que você quer? Eu prefiro dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Não, mas eu não consigo. Eu vou te dar. Eu quero minhas quatro horas de sono. Tá bom, então. Mas eu não vou fazer isso com você agora. Abre a mão. Abre a mão. E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo. Inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1. Turma. Tchau. Tchau. Obrigado.